É isso, galera. Chegou a hora, então, o Ray Hot Chili Peppers, Lollapalooza ao vivo com Multishow e Canal Bins, onde você estiver. E aí 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?